E o Ministério da Saúde já enviou para os estados este ano mais de 16 milhões de doses da vacina tríplice viral que protege contra sarampo, cachumba e rubeula. As doses são para atender o calendário nacional de vacinação e intensificar a imunização de crianças de seis meses a menores de um ano que moram ou estão em deslocamento para municípios que apresentam surto de sarampo. Nos últimos 90 dias, 1.226 casos confirmados da doença foram registrados em quatro estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná.